Fala, galera! Boa tarde, mais uma semana começando. E essa semana a gente vai ter bastante matemática, porque é o que falta para finalizar o nosso livro do terceiro bimestre. Então, a gente vai ter mais matemática e a gente vai estar finalizando esse livro e começando com as folhinhas, tá? Então, hoje nós vamos fazer a página 60 do livro de matemática. Abra lá na página 60, nós vamos entrar em medidas de capacidade. Olha o que diz aí. Observe com atenção e responda. Qual dos dois copos tem mais água? O copo 1 ou o copo 2? Converse com os colegas e com o professor e explique a sua escolha. Bom, para a gente fazer essa experiência, a Tia Átila trouxe aqui dois recipientes bem parecidos com os que estão no livro. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Temos esse com a água azul e esse com a água roxa. Pensa aí, qual dos dois você acha que tem mais água? O azul ou esse aqui com o roxo? Pensa aí que a gente vai ver a resposta. Vamos descobrir agora então, ó. Esse potinho aqui, gente, é o potinho de Tia Átila de medida. Aqui eu marquei meio litro e aqui em cima um litro, porque não dá para ver direito a marcação pelo vídeo. Então, eu marquei aqui de roxinho para a gente ver. Meio litro e um litro. Bom, vamos começar pela aguinha azul. Vamos ver quanto de água azul que a gente vai ter. Conseguem ver a marcação aí, ó? Um pontinho abaixo de um litro. Tá vendo? Ó, aqui é um litro. Tá um pouquinho abaixo de um litro. Essa foi a quantidade de água azul. Vamos ver agora quanto que a gente vai ter de água roxa, hein? Vamos lá. Isso aqui tem que ter cuidado para não fazer. Olha esse aqui do roxinho, ó. Apesar de ter tornado bem pouquinho, ele ficou bem abaixo de um litro. O outro ficou nesse pontinho aqui e esse daqui desceu mais dois pontinhos, tá vendo? Então, o azul teve mais água do que água roxa. E aí, vocês acertaram? Quem tinha escolhido o azul? Quem tinha escolhido o roxo? Olha a bagunça. Derramei um pouquinho de roxo, derramei um pouquinho de azul. Então, roubou um pouquinho para os dois. E agora, pessoal? Tirei um pouquinho de água tanto do azul quanto do roxo. Essa segunda parte aqui, ó. Qual vocês acham que tem mais água? O roxo, ó. O potinho com água roxa. Ou o potinho com água azul. Pensa aí. Qual vocês acham que tem mais? Vamos ver. Vamos tirar a prova aqui. Dessa vez, eu vou começar pelo roxo, tá? Vou virar com bastante força para não entornar. Pronto. Vamos ver quanto de água que deu no potinho roxo. Meio litro de água, ó. Ok? Potinho roxo. Meio litro de água. É na minha primeira marcaçãozinha aqui. Vou devolver a água para o pote. E vamos ver quanto de água azul que a gente vai ter. Tá? Vamos lá. Meio litro de água também, galera. Viram? Os dois ficaram com meio litro de água. Então, na verdade, os dois têm a mesma quantidade. Como os potinhos são diferentes, vocês podem ter, às vezes, a sensação de que um tem mais água que o outro. Esse é um pouco mais fino, porém, ele é mais alto. Esse daqui é baixinho, porém, ele é mais gordinho, né? Ele é mais larguinho. Ó. Então, eles conseguem ter uma capacidade bem parecida, apesar de parecer, por exemplo, ó, que aqui tem menos água do que esse, né? Eu acho que se eu fosse chutar qual tem menos água, eu teria chutado esse daqui, tá? Mas não. Então, eles têm a mesma capacidade, ou seja, eles conseguiram armazenar, nesse caso aqui, uma mesma capacidade de água. Meio litro para o azul e meio litro para o roxinho, ok? Minha mão está um pouquinho suja de corante aqui, ó, que eu usei para pintar água. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aí na página 60, tá? Agora, observe e responda. Qual dos dois recipientes a seguir tem mais água? Nesses dois aí que vocês estão vendo, ó. Qual tem mais água? Nesse caso aqui, tem uma marcação, olha. Um litro, tá alcançando a marcação de um litro. Enquanto aqui, galera, a marcação de um litro está lá em cima. E a água está lá embaixo, né? Então, nesse caso aí, ó, a gente pode ver que o grande tem mais água do que o pequeno, tá? É possível dizer qual dos dois recipientes tem mais água? Nesse caso, sim, porque eles veem com a marcação, como a gente viu, né? Então, deu para dizer. Vamos lá para a página 61. Olha o que vai falar. O litro, que é representado por esse Lzinho aí, é uma medida de capacidade. Ele é usado para medir quanto cabe em um recipiente. Por exemplo, esta caixa contém um litro de leite. Tem aí o desenho de uma caixinha, né? Uma caixinha de leite. E está dizendo que nessa caixa contém um litro. Então, a capacidade dessa caixa é de armazenar um litro de leite por vez. Até um litro, tá? Posso botar menos também. Quando eu for usando, ela vai ter menos, né? Este galão tem capacidade de 20 litros de água mineral. Então, esse galão aí tem uma capacidade de armazenagem de até 20 litros de água. Não consegue passar disso, tá? Muitos produtos são comercializados em litro. Vamos lá para a atividade, ó. Número 1. Escreva o nome de 5 produtos que são comercializados em litro. 5 coisas que você consegue comprar aí a partir do litro. Pedindo por litro, tá? Pode pedir ajuda do papai e da mamãe aí. Uma dica é o líquido, né? Tudo que for líquido, a gente acaba comprando aí por litro. 2. Quantos litros de água sanitária tem nessa embalagem? Tem escrito aí, então, tá bem facinho, tá? Em seguida, vamos para a página 62. Olha o que diz aí. Dona Marta comprou 3 garrafas de amaciante iguais a esta. Quantos litros de amaciante ela comprou? A garrafa de amaciante tem 2 litros, estão vendo? Mas ela comprou 3 garrafas iguais a essa. No total, quantos litros de amaciante que ela comprou? Coloquem aí. 4. Léo foi ao supermercado e comprou 8 litros de suco. Sabendo que cada embalagem tem 2 litros, quantas embalagens ele comprou? Vou dar uma dica, tá? Porque a gente está vendo essa questão da divisão agora. Eu sei que o total de litros foi 8 e que cada garrafa tinha 2. Então, eu vou fazer 8 dividido por 2, tá bom? Número 5. As crianças da creche Pingo de Gente consomem diariamente, ou seja, todo dia, 2 caixas com 12 embalagens de 1 litro de leite. Então, uma caixa tem 12 e a outra caixa tem 12. Quantos litros de leite as crianças da creche consomem por dia? Já tem a dica, né? Elas consomem 2 caixas, sendo que uma tem 12 e a outra tem 12. Qual continha que vai fazer aí para achar? Tem que juntar as duas caixas. Pensa aí qual continha que você pode fazer. Depois disso, nós vamos ter uma pesquisinha, tá? Lá na página 62, que volta a ser número 1, porque muda o estilo da atividade. E olha o que é que diz. Procurem folhetos de propaganda de supermercado, 8 produtos que são comercializados em litro, em recortes. Depois, colhe-os na página 16 do material de apoio. Bom, gente, a tia não vai dar um prazo, tá? Para eu fazer essa atividade. Mas quando a mãe, o pai, alguém de casa for resolver alguma coisa na rua, fala assim, aproveita e traz só um encartezinho de supermercado para mim, para eu fazer uma atividade. E aí, quando vocês tiverem isso em mãos, podem fazer essa atividade, tá? Pelo menos 8 coisas que são vendidas em litro, naquele supermercado que você pegou o encarte. E vai colar lá na página 16. Quando conseguirem fazer, manda a foto para a tia, para a tia poder dar uma olhada no trabalho de vocês. Tá bom? Depois disso, página 63. Olha o que diz lá. Você sabia que a água potável do nosso planeta está ficando cada vez mais comprometida? A água potável é aquela água que é própria para o consumo, que a gente pode beber, tá? Vários são os fatores que estão provocando isso. Entre eles, podemos destacar a poluição das águas e dos mananciais, os desmatamentos, as queimadas, os depósitos inadequados de lixo e outros. Nós, seres humanos, somos os grandes responsáveis por tudo isso, pois não estamos cuidando da natureza como deveríamos. Todos nós devemos conservar a natureza e economizar água. E aí está mostrando algumas dicas, ó, nesse quadrinho aqui, né, sobre a economia de água. Uma torneira gotejando gasta em um dia 46 litros de água, gente. Se ela ficar lá gotejando o dia todo, ela vai gastar 46 litros de água. Parece que não faz diferença, né, há umas gotinhas, mas no total faz muita diferença. Então vamos fechar bem a torneira aí para que ela não fique gotejando, gastando nossa água à toa. Desligar o chuveiro para se ensabuar durante o banho economiza em média 30 litros de água por banho. Cada vez que você desliga se ensaboa, você deixa de estar gastando ali 30 litros por banho, tá? Se você tomar aí 3 banhos por dia, né, um de manhã, um de tarde e um para dormir, você vai estar economizando em média mais ou menos 90 litros de água. Olha só, faz muita diferença, né? E isso de uma pessoa, imagina todo mundo. Quantos litros de água não seriam economizados? Tá vendo? Gente, nesse caso aí, a gente vai se basear em um banho por dia, tá? Pensa que é o pessoal da Europa que não é muito de tomar banho, acho que é o pessoal de lá. É um banho por dia, tá? Então vocês vão pensar, 3 pessoas, tá? E cada um economiza 30 litros por banho. Vou colocar assim, né, um banho por dia. Dica, eu vou fazer 30 mais 30 mais 30 ou 3 vezes 30, como a gente aprendeu que dá no mesmo, tá? Então vocês vão fazer esse daí e vão ver quanto que ele vai economizar. Letrinha D. Em uma casa em que há duas torneiras gotejando, durante o dia inteiro, quantos litros de água serão desperdiçados? A gente sabe que uma torneira, né, desperdiça 46. Nesse caso, são duas torneiras. É o mesmo pensamento da letrinha A. Pensa como que vocês vão fazer essa B aí, tá bom? A chat só vai mandar foto para os pais para auxiliar vocês. E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp também, tá? Então por hoje vai ser isso. Tem essa pesquisa aí. Quem já conseguiu fazer hoje, já mata, já fica livre, ok? Beijinho, galera. Amanhã a gente se reencontra lá na nossa aula online, tá bom? Tchauzinho. Gente, eu só vou fazer uma observação aqui, ó. Como é que emagrece? A Alice, minha vizinha, ela trouxe pão de queijo com Nutella para eu tomar café da manhã enquanto eu filmo. Como que emagrece? Não emagrece, né?